Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. E quem está aqui com a gente hoje é o arquiteto Cláudio Vilar de Queiroz, professor da Universidade de Brasília. Vilar de Queiroz é especialista em conforto ambiental e desenho urbano, tem mestrado em arquitetura e urbanismo e doutorado em desenvolvimento sustentável. Seja bem-vindo, Cláudio. Agradeço muito, Fernando, a oportunidade de estar no seu programa e ao mesmo tempo de falar dessa pessoa fantástica que é o Atos Bucão e ao mesmo tempo um amigo inesquecível. Hoje nós vamos conversar sobre o centenário do artista Atos Bucão, que marcou a história da arte e da arquitetura em Brasília, no Brasil e no mundo. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já está no ar. Conhecido como artista de Brasília, Atos Bucão deixou-se uma marca em diversos pontos da cidade, como a Igrejinha na Sessona de Fátima, o Parque da Cidade, o Congresso Nacional, entre tantos outros. Se estivesse vivo, o artista teria completado 100 anos no último dia 2 de julho. Para celebrar o centenário desse artista único, cuja obra vai muito além dos famosos azulejos, nós vamos entrevistar hoje o professor da UNB, Cláudio Vilar Queiroz, especialista em Atos Bucão. Cláudio, quem foi Atos Bucão? Atos Bucão foi uma pessoa que teve uma educação primorosa, boa família e que se destinava a fazer medicina. Mas já no princípio da medicina, ele abriu mão desta possibilidade para se tornar um artista. E isso aconteceu rapidamente, notadamente, pelo conhecimento que ele travou com Cândido Portinari, que o levou para trabalhar com ele nos azulejos da Pampulha, a Igrejinha da Pampulha, a primeira igreja moderna do mundo. que o Portinari fez, além do painel interno, atrás do altar, fez também do lado de fora, a grande empena cega da igreja, aonde tem um grande painel do Portinari, figurativo, e que o Atos contribuiu com ele nesse trabalho todo na igrejinha, primeira igreja moderna do mundo, a Igrejinha da Pampulha. Você já falou um pouco, mas vamos falar. Quando é que surgiu o interesse do Atos Bucão pela arte? Eu tenho a impressão que isto era latente nele, sabe? Ele guardava isso na sua íntima expectativa humana, sabe? Mas, vamos dizer, diante da medicina, eu tenho a impressão que ele decidiu se manifestar com aquilo que era efetivamente a essência espiritual dele com a vida, né? Porque o Atos era muito espiritual, aliás, de tradição católica, ele era conhecido, assim, pelos mais próximos, pelos amigos, como Monsenhor. Ah, é? É. Mas com gente muito próxima e numa brincadeira que se fazia com ele, que ele levava na própria brincadeira. usava cruzinha no paletó muitas vezes, era um praticante, mas ele tinha, assim, uma sensibilidade que ele expressava a todo momento. Eu acho que em outros momentos, antes dele se definir, assim, em caráter objetivo pela arte, ele já fazia muitos trabalhos pessoais. Por exemplo, são menos conhecidos, mas já publicados, os trabalhos feitos de fotografias e montagens fotográficas, que eram obras pequenas, mas, assim, de muita... causavam muita impressão a quem percebia pela primeira vez o surrealismo daquilo que ele desenvolvia, né? Essa oportunidade dos azulejos, que surge com Portinari, é interessante porque aquilo que Portinari fazia, figurativo e muito forte, foi uma escola interessante. Embora toda a produção que ele passa a realizar, quase que recuperando uma... uma vocação histórica da nossa cultura, dada a importação que vem com os portugueses, e, notadamente, com os arabo-bérberes, os bérberes, os magrebinos do norte da África, todas as dinastias magrebinas, usavam tanto naquilo que era o antigo Marrocos, desde Marrocos, Tunísia, Argélia, até a Líbia e a Mauritânia, azulejos, peças pequenas, tudo isso era tradição árabe, né? E vem com os portugueses. E o Atos recupera essa tradição de maneira surpreendente, através das obras do Oscar Niemeyer, e com isso se torna o carro-chefe da produção artística dele. Embora ele pintasse, ele fizesse muitas gravuras, ele tinha paixão pela arte, e às vezes ele se fechava para fazer as coisas dele, como as fotografias, as fotomontagens, né? Você falou, mas vamos falar mais um pouquinho. Ele foi um aprendiz do Cândido Portinari, a gente pode dizer assim? Trabalhou junto, foi influenciado. Ele trabalhou junto e certamente foi uma oportunidade inusitada, incomum. Afinal de contas, era o Cândido Portinari. Era o Portinari, o pintor do Brasil. Sim. E eu acredito que na perteficácia que o Atos tinha, na suavidade dele, ele tenha ganhado muito com isso. Não obstante, eu desconheço algum trabalho do mesmo gênero figurativo que ele tenha feito. Não duvido que houvesse algum em algum canto do Brasil que tivesse sido feito por ele. Mas eu só conheci, vamos dizer, nessa relação da arquitetura com Oscar Niemeyer, os azulejos abstratos. Na época, qual foi o impacto desse trabalho? A gente pode dizer que os azulejos do Atos Bucão são inéditos no mundo? Eu desconfio que isso seria possível, porque os azulejos, além da tradição, que é uma herança que nos favorece, há também algo que surge paulatinamente na produção do Oscar Niemeyer. em contato com... Quer dizer, quando ele conhece o Oscar Niemeyer, ele tem por volta de vinte e poucos anos, talvez menos de vinte e cinco, e o Oscar uns dez anos mais. Então, jovens, portanto. Sim, bastante. E eu acho que o Oscar Niemeyer sempre soube identificar bem esse gênero de arte que uma pessoa guarda em si para expor no momento e na chance que tiver. O Atos sempre foi assim, dessa suavidade, dessa tranquilidade, muito pouco, sem grandes investidas, mas sempre disposto a contribuir, a colaborar no trabalho de alguém. Foi assim que eu acho que Niemeyer percebeu nele a possibilidade desse desenvolvimento. E os azulejos abstratos, assim como o do Atos, eu desconheço também outros que possam ser do mesmo gênero, que a gente pudesse comparar com o dele, a não ser os trabalhos muito antigos, justamente da tradição arabo-berbera, do norte da África, né? E de outros lugares do mundo. Então, ele ficou conhecido inicialmente, pouco a pouco, com aquele jeito dele e a suavidade que o caracterizava, por essa composição de azulejos, que tinham variados tipos de formas de fazê-lo. Mas eles foram sendo percebidos na obra do Oscar Niemeyer. Não só no Brasil, mas no mundo também. Já que você falou disso, vou perguntar, como é que foi a relação dele com o Oscar Niemeyer? O Oscar Niemeyer deu a ele a primeira chance, mas... É, e ele praticamente trabalhou predominantemente com o Oscar Niemeyer nos primeiros anos, né? Pós-Brasília, porque ele, efetivamente, os dois começam a trabalhar de forma quase inseparável nos próximos tempos, a partir da época de Brasília. E eu acredito que esse trabalho foi tardiamente percebido, porque desde o início ele já trabalhava em Brasília com esses azulejos abstratos. Então, alguns com a certa, um significado evidente, outros com essa condição da abstração, que é não dar para perceber, num primeiro momento, nunca a iconicidade que ele representa, né? O ícone cultural, quando ele é utilizado numa obra abstrata, ele vale muito justamente pelo não aparecimento, quando ele não se revela e ele passa a causar, né? Causar efeitos, coincidências, as pessoas se perceberem na obra. E isso em Brasília é muito evidente. A gente percebe na obra do Niemeyer essa condição de uma expressão da iconicidade nacional, embora você não consiga uma representação física que você declarasse que todo mundo concorda. Mas todo mundo percebe um pouco naquilo o ser nacional que existe expresso através daquelas imagens, né? E o Atos Bulcão, ele teve uma condição. Eu acho que o Oscar foi muito um guia, um orientador para o Atos Bulcão, porque o Oscar sempre soube aquilo que ele esperava de uma obra artística que se integrasse na obra arquitetônica, e não uma obra artística que ficasse como um decor ou como uma coisa fixada para causar um bom efeito, né? As obras do Atos Bulcão responderam a isso com perfeição, porque elas são parte da arquitetura e elas passam a ter um papel fundamental no espaço arquitetônico. E como é que surgiu o convite para ele trabalhar, para o Atos Bulcão trabalhar na construção de Brasília? Ele veio para Brasília no início, é o que se diz. E já tinha um contato com o Oscar Niemeyer. Eu não sei exatamente o detalhe desse encontro, mas o fato é que desde o início ele participou, como outros artistas de Brasília conhecidos, que vieram de fora o Oscar. Eu acho que o Atos, ele é efetivamente o artista de Brasília, porque ele se revelou aqui, né? Ele se fez conhecido aqui, né? Qual foi o papel, pois é, você falou mais ou menos, mas qual foi o papel dele nessa empreitada, ou seja, na construção de Brasília? Pois é, eu estava lhe dizendo que inicialmente ele não tenha sido percebido. Eu não sei se pelo jeito dele, que o Atos sempre foi uma pessoa muito... Comedida. Comedida, tranquila, suave, como eu disse. E os azulejos passaram a ser percebidos pouco a pouco. Dado o fato mesmo da integração, os azulejos faziam parte de uma obra arquitetônica, na qual eles tinham um papel que não era, como eu já disse, exclusivamente decorativo, mas muito mais de integrar e de complementar a característica de um espaço que precisava ser mais largo, ou precisava ser estreitado por causa de uma proporção. Ele tinha esse poder de criar azulejos, que além de comunicar a própria razão social do edifício, ou estar harmonioso com essa razão social do edifício, ou a razão cívica do edifício, mas também de estar lá com suavidade, mas ao mesmo tempo desempenhando um papel fundamental. Ele não era um aplique, ele não era um enfeite, ele era parte de uma composição maior. E essa integração é fundamental, porque as cores determinam muito desse aspecto e esse efeito no espaço arquitetônico, mas também a densidade do azulejo, a maneira como o azulejo se compõe, talvez dando um ambiente mais tenso, mais vivo, mais vivaz, digamos assim, enquanto que o outro azulejo pode ser mais recatado, suave, tranquilo. A gente vai falar mais sobre essa funcionalidade dos azulejos no próximo bloco, que agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta já. São só 30 segundos. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor Cláudio Vilar Queiroz, da Universidade de Brasília, sobre o legado de Atos Bulcão. Cláudio, é verdade que durante a construção de Brasília, o Atos permitia que os operários botassem os azulejos da forma como eles quisessem, transformando isso em uma verdadeira obra de arte coletiva? É interessante essa interpretação. De fato, isso acontecia, mas era apenas uma das maneiras de trabalhar que o Atos tinha. Essa maneira, vamos dizer, neste caso, é como se ele aproveitasse um pouco da disponibilidade dos operários para tirar partido de uma possível desordem ou uma certa condição de ordem estabelecida que partia da inocente colocação dos azulejos na posição que fossem. Não obstante, havia outras obras que eram profundamente rigorosas e a obra era desenhada com cada azulejo posto no seu lugar. Sim. Então, podia variar de uma aleatoriedade dos trabalhadores curtindo aquele fato artístico que eles estavam participando. E, ao mesmo tempo, havia outras obras que os azulejos deviam ter. Os azulejos ou os elementos, porque, por exemplo, quando você pega o grande hall do Itamaraty, tem toda uma parede de mármore, de granito, se não me engano, branco, e com entalhes em baixo relevo, que são diferentes entre eles e que causam um movimento na sala, ela causa uma amplitude que se justapõe com aquela abertura vegetal que há para o fundo, e, ao mesmo tempo, aquela fachada inteira voltada para o eixo monumental. Então, essas duas paredes laterais têm um papel importante, são de mármore e tal, assim como, em cima, um muxarabi interno de madeira que separa o salão de atos, o salão do atos do Itamaraty, do resto do grande espaço, lá onde o ministro assinava e fazia os grandes compromissos. Bem, então, ele tinha várias maneiras de trabalhar e podia surgir até uma maneira de trabalhar que fosse... Ele ficava preocupado, por vezes, com o tipo de azulejo, que, se eles ficassem colocados na mesma posição, podia, vamos dizer, caracterizar um efeito simbólico, como a suástica, por exemplo, porque ele não queria de maneira nenhuma que aparecesse assim. Então, ele tinha cuidado com isso. Olha, vocês podem colocar de maneira que... Mas, menos colocar esse junto com esse. Podia acontecer uma ordenação de última hora assim. Mas, aconteceu várias vezes dele deixar os azulejos serem possuídos pelos operários na composição, que era uma composição aleatória e muito viva, quase sempre. A interação com o público era uma marca na obra desse artista, né? Como é que você acredita que ele via essa relação entre público e arte? Eu acho que ele desejava isso. Aliás, talvez seja um desejo de todo artista. No caso dele, talvez ele desejasse muito, porque ele gostaria que as pessoas... Ele gostaria, eu digo, nos primórdios, que as pessoas olhassem os seus azulejos com atenção e gostassem, se animassem com aquilo, julgassem que era alegre, que lhes fazia bem. Mas eu acho que isso foi acontecendo naturalmente, pouco a pouco, porque as pessoas começaram a identificar, na maioria das obras, um traço comum. E esse traço comum era a obra do Atos. Foi chamando a atenção das pessoas. E foi chamando a atenção. E eu acho muito interessante, porque, por exemplo, tem uma enciclopédia francesa da Constituição que se refere à igrejinha. E ao se referir à igrejinha, como um fato inusitado na arquitetura, uma igreja moderna, que não era românica, que não era barroca. Um estilo novo. É um estilo novo. E que, inclusive, recuperava aquilo que os antigos faziam, que era incorporar, integrar obras de arte na obra arquitetônica. Coisa que, nos primórdios do moderno, no começo do século XX, e isso voltado para a arquitetura e para as necessidades que a Europa das sucessivas guerras tinha, ao mesmo tempo a industrialização, empurrando uma nova forma de produção, e isso talvez tenha se distraído em relação a essa prática arquitetural, que era de integrar obras de arte, valorizando as obras arquitetônicas. No caso do Brasil, surge na primeira igreja moderna do mundo, feita aqui no Brasil, com traços característicos, nesta iconicidade que o Le Corbusier, inclusive, visita, vê a igrejinha de Pampuni, disse, pô, mas você está fazendo barroco, mas está muito bonito. Não obstante, o que é destaque nesse livro, nesse livro da Escobeda Francesa, de construção e arquitetura, é o fato de uma obra arquitetônica que é, por dentro e por fora, complementada de uma integração de obras artísticas, no caso do Cortinari. As obras de Brasília, elas foram sendo integradas por vários artistas, mas o Atos Bucão, é como eu me referi anteriormente, é uma espécie de traço comum entre a maior parte delas. E você tem obras diferentes. Por exemplo, quando você vê o Azulejo da Igrejinha, está lá o Divino Espírito Santo baixando, mas, ao mesmo tempo, tem todo aquele contexto do Azulejo, como é que se diz? Abstrato, mas nessa abstração, a gente percebe. E assim em outras obras, é mais raro, quase sempre radicalmente abstrato, digamos assim, mas sempre tem uns traços que tem algo a ver, que remetem a alguma coisa e remetem a gente, a nossa cultura. Isso é fabuloso na obra dele. E você falou um pouquinho no primeiro bloco, mas vamos voltar um pouquinho para isso, que os azulejos dele, além de decorativos, tinham uma funcionalidade arquitetônica, não é isso? É, você sabe que o azulejo, ele serve muito bem para a impermeabilização de grandes superfícies. Ao mesmo tempo, a água corre mais rapidamente, então, ele é um elemento aconselhável para grandes painéis painéis de alvenaria, mesmo de concreto, como é no caso da igrejinha, aquela parede curva e tal, o azulejo faz uma proteção, ele guarnece a parede com o cimento, com toda essa composição que estrutura a parede, o azulejo serve para esse objetivo funcional, técnico também. mas ele, sobretudo, é uma herança cultural que a gente tem e que aqui em Brasília se manifesta-se e é retomado com muita força pela obra dele. Sim. Que, veja você, tinha outras formas de integração. Nós conversávamos, eu dizia, você pega o Sara Kubitschek, o grande hospital desse que trabalhou, um grande assistente do Oscar Niemeyer, que foi o João Figueiras Lima, esse grande arquiteto brasileiro, dos maiores que nós temos, o Lelé, ele usou obras do, ele teve a integração das obras do Arte Bucão no Hospital Sara Kubitschek e em todos os Sara Kubitschekes que vieram sucessivamente e que são obras variadas e colocadas dentro do hospital justamente com esse intuito de alegrar as pessoas. Às vezes separa um ambiente, mas essa separação não é um ato burocrático ou técnico de construir, mas tem uma obra de arte, um painel inteiro vazado que se você aproximar, você se aproximando, você vê do outro lado pelos vazios que tem nos painéis. Às vezes grandes animais bichos que povam as paredes do Sara com bichos impossíveis, com formas abstratas também, alegram. Tem dúvida. A rotina de quem está no hospital. É muito interessante o efeito que ele causa nas pessoas, nas crianças que sempre apontam e se referem. Então, a obra do Arte Bucão nessa condição de integrar a obra arquitetônica ele fez mais do que a integração. Eu acho que essa palavra é insuficiente. Ele passa a fazer parte da obra arquitetônica com esses objetos artísticos que dão vida aos espaços na necessidade que aquele espaço precisa para desempenhar sua condição de abrigo e de conforto ao humano. Veja um hospital, por exemplo. Você já falou de algumas obras, vamos perguntar assim, quais são as principais obras de arte do Arte Bucão em Brasília hoje e como é que elas estão sendo preservadas? Você sabe que hoje em dia eu acho que as obras do Arte Bucão têm uma possibilidade grande de sobreviverem. Eu acho que a Fundação Arte Bucão que restou dessa presença humana que foi desse artista, mas a Fundação é um fato concreto. e eles são ágeis, trabalham muito. Mas, por outro lado, a população, em função muito desse trabalho da Fundação, mas também porque suas obras estão colocadas em espaços cívicos, espaços da República e em diversos outros prédios também, mas as pessoas já adquiriram a compreensão de que aquilo é a guardar, é a preservar. por exemplo, você tem obras urbanas, você tem no parque da cidade aqueles azulejos naqueles blocos sanitários do lado de fora, aquilo que é uma parada, as pessoas combinam uma parada em tal sanitário a partir do azulejo tal cor em tal lugar, mas você tem uma obra urbana com a característica monumental que é a empena do teatro nacional. Quer dizer, nosso operá que um dia vai estar pronto porque é uma obra magnífica da natureza e da condição da gente que isso se faça paulatinamente, é uma obra inacabada, mas as obras do Atos Bucão lá exprimem essa importância de um edifício como este. As questões fundamentais da arquitetura estão resolvidas, mas falta justamente essa complementação que um operá, que um prédio dessa natureza exige. São muito complexos esses prédios. Falando sobre isso, qual a influência que o Atos Bucão tem na arquitetura brasileira e mundial? Você sabe que eu acho que por excelência na arquitetura brasileira porque é essa condição de nos permitir recuperar uma tradição que nos pertence também e que está sendo utilizada de maneira, como dizia o filósofo Hegel, ao modo arquitetônico, à maneira arquitetônica, não como um simples decor, como a gente dizia antes. Agora, no mundo, eu tenho a impressão que ele deve estar sendo visto com surpresa nas obras do Niemeyer, sempre que eles são vistos, seja na Itália, na editora Mondadori, seja na Universidade de Constantini, em Argel, seja em outros prédios que ele tem pelo mundo afora, Oscar Niemeyer, que o Atos foi figura... Participou de todas as construções dele? Eu não diria de todas, mas de muitas. muitas, muitas, né? Por exemplo, na Universidade, eu acho interessante a Universidade de Constantini, que foi uma obra grandiosa, uma universidade inteira, talvez aquilo que ele tivesse querido fazer, completamente, na Universidade de Brasília, não pôde fazer, ele fez lá na Universidade de Constantini, e é interessante ver isso numa universidade feita por um brasileiro, é uma coisa rápida, você sabe que os Arabo-Berberes tiveram no norte, tiveram na Europa, na Espanha e em Portugal de 711 a 1492, são quase 800 anos, e de 1492 para 1500 faltam só 8 anos, então aqueles foram os portugueses que vieram para cá e trouxeram essa cultura também, e eu acho que isso é interessante da gente poder dispor dessa tradição que nos pertence também, eu acho que o Atos é a grande figura que recupera numa condição moderna a prática e o uso dos azulejos, então isso como a obra dele não se limita à azulejaria, mas essa condição dos azulejos certamente lhe deu uma saída na frente de muitos outros artistas que poderão fazer a interação dessa prática em outras obras porque faz parte da cultura da gente, né? Muito obrigada pela sua entrevista. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.